Eu só testei, pô, uma vez só, tipo, mas eu não levei na partida não, fiquei só na sala de treino e não gostei não, vai, tomar no teu cu pra lá, capeta. Ele come muito pixel? Muito, tipo, o cara pegar, pra quem pegou as mães, o cara quiser pegar as mães, é bacana, mas, pô, sei lá, no controle eu tô tão acostumado, tão gostosinho jogar no controle, velho. Falta que o cara pina na hora dos analógicos, não é, na hora de dar uma treta, o cara, com o MT o cara segura a mira no cara, bacana, arrasta mais rápido. O problema é que não é igual PC, né, que você arrasta o loot com o mouse, aí é ruim demais. Isso, isso, essa é a questão aí mesmo. Até você, aí eu deixo vocês do lado, mas mesmo assim. Eu fui tentar lootear, né, sem, tipo, só no, nos botão, né, pô, é, chato pra caramba, o cara virou um boot looteando, mano. Tá puxando ainda aí, será? Difícil. Difícil. Então, sai aí, deixa eu chamar vocês aí. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 O que é isso? Porquê é melhor? O que é isso? O que é isso? Oh, que é isso? Oh, que é isso? Let's go, Número 4 O que é isso? Tem um cara lá no norte No vento No vento O que é isso? Boa, Número 4 O que é isso? O que é o parceiro? Vamos pegar a piscina, vamos fazer uma parada aqui Ah, cataram o drop? Cataram? Uhum. Tem lanciador aqui, Renan. Quem tá com esse carro? Eu. Estava estacionado ali. Vou ter que jogar de QBU? Tô com mira? Não, tô com mira não. Mano, eu dei muita bala no maluco ali agora, véi. Olha o colete, cara. Muita bala, véi. Silenciador chegou? Não, tá lá. Nossa, tem dois silenciador aqui. Eu que dropei. Eu quero. 762 sobrando aí, vocês? Tá aqui, Rafa. Aperta essas armas aí, ó. Capa 2 sobrando aí, cês viu? Ó, os caras vai atravessar aqui, mano, ó. Olha lá, pegaram um carro lá na frente. Passou num carro. Não sei se era os daqui de Plot Camp. Picap bem estendido. Só se for rápido. Tapa da rua, tapa da rua. Sim, sim, sim. Aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. 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 Isso é ruimzinho de mira. Tem em nós, mano? Uhum. Eu vou dar uma nele, mano Ele tá pedindo mesmo, eu tô sem mira Tá onde ele? Eu não vejo ele Ele tá mais ou menos no 10 aqui, assim, ó Esse morrinho do lado aí, ó Ele vai correr também, né? Sim, mas se ele der uma doidona de esperar Ele vai levar uma, filha da puta Daqui a pouco a gente trobe ele lá pra esquerda Larga, eu vou quebrar a chama de fuzil aqui Não sei porquê, mas eu vou jogar silenciador K2 aqui, vilão BR a munição Vambora, vambora, vambora Vambora Para 10 de sempre Tem cara esperando, mano Ó, pegaram o carro pro direita É, foi esquerda Puxou pra nós, né? Não Não puxou Vambora Acertei muito o tiro, viado Toma Ficou na treta errada Ele foi burro, né? Porra, dei tiro pra caralho Ele não caiu, viado Tá onde, Rafa? Será que dá pra salvar, Rafa? Tá Um de vida Um de vida, viado Atira nele aí, vilão Deve tá Tem que tá aqui, mano Sem visão Toma a bandagem, Rafa Você vai se dar tempo pra dar um kick Conversa não Tenta 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 Nossa Tenta quem pegou esse carro aí mano é o bug tem dois caras no bug aqui ó vai passar o ar já puxa for direito mano esquerda tá fudida já de marcada e aí pararam mais ou menos aqui em para trás não tem sim só pega o pix aí não vai não vai não vai levar bala aí mano tem cara aí pega pics e fudeu mano já vim pegar a safe aqui ó tem negativo aqui ó boa e encarar a costa aqui ó sem ouvir marca a minha direita aí com pouca bala e aí e não vai não vai para a esquerda não vai para esquerda não Oi tua que pariu batendo árvores o que pegar fica isso da direita gente pega o fixo aqui rafa não vai para dentro não mano E aí que tu queria, Renan, uma 4x pra eu pegar aqui pra ti. Aí espera aí gente, não vai avançando não, gente. Agora já era sem sniper. Aqui tem uma sniper, K98 e munição, vou deixar do lado dela. Olha, eu tô puxando esquerda de vocês aí, vai descendo a ponta, lá no muro. A gente tende de sniper alguém aqui. Traz, Renan. Puxa pra cá gente, puxa pra cá gente. Ó, o bug tá crashado ali ó. O cara vai tá perto aí. O bug tá crashado na nossa frente. Eles vai tá nas pedras aí, com certeza. É, tem cara passando aqui ó. Calma, calma, calma. É cima do paradise. É os cara que matou o 4 mano. Pega pixel, Renan, tu vai morrer no aberto mano. Não dá pra te curar. Estão correndo 350. Então o bug tá ali ó. Cara direita, vai levar que é outra. Pô, tinha visto um cara direto mano. Que isso? Cuidado no galpão ali gente, também. Para não. Como é que você está aí de fumaça, de granada aí mano? Eu não tenho nada. Nenhuma fumaça mano. Não cobra nada. Eu tenho... Três fumaça. Duas fumaça. Vou ser munição. Acho que tem cara perto aí mano. Nas pedras aí mano. Porque o bug tá crachado aí véi. Uhum. Eu não escutei treta aqui. Os cara não saiu correndo. Com certeza está perto. Cuidado esquerda mano. Fica sem esquerda aí ó. Dilezanar. Não está safe esquerda. Não está safe esquerda. Não para não, tem cara dentro da casa na direita, Renan. Calma, deixa ele fechar. Essa primeira casa ali, mano. Porra, não tá safe aquela porra, mano. Bom, vamos beirando aqui, ó. Pior que eu tô sem munição, não dá pra tá trocando. Ih, ali ó, tem nego, tem nego lá. Hum, na pedra aqui, ó. Essa primeira pedra lá tem, chegou outro. É um squad, mano. Peguei um, bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar. É, peguei outro, nossa. Bora, 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 ruxa, ruxa, ruxa. A a a Nossa senhora. Já a ruxa, mano. Fiz voando aqui, não vai. O mesmo, aceito vai. Foda, 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 foda Foda, foda, foda Foda, foda, foda Já lute, 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 lute Mano Bom, bora gente, você já morrer é passivo Quero colete dois, mano Acertei spray no cara só de... no capa dele, mano Sem mira, velho Ó, bora puxar direito aqui, ó, que os cara tão tratando lá, ó Deve ter gente pra cá, mano Essa é nossa, hein, galera Vou jogar certinho agora, hein Tô sem colete, velho Tô entrando na casa pra cá sem colete Porra, não tem Tô preocupado aqui, mano Na frente aqui, ó Sim, sim, já puxa comigo, Renan Puxa comigo, Renan Agora a gente log aqui Tá limpo aqui, parece... tá limpo Calma, pega o pix, não fica correndo não, mano Aqui é safe aqui, ó Deve ter um solo, então deve ser squad lá, mano Nós contra quatro, né, mano Sim Só não parar, gente Achando que eles vão puxar direito, mano É um cara direita Solo Onde? Aqui perto? É, tá perto, tá perto, tá perto Tá, tá perto, solo ali, direita É, não vai não, não vai não, não vai não Ele achou treta Os cara tão ali pra baixo, viu Os cara tirou nele Sim, mas eu acho que tem esquerda também Eu acho que... Ó lá, tem esquerda, tem esquerda, tem esquerda Tá quebrado eles Nossa Levou uma, capa três, ele Cara puxando direita Vou marcar a esquerda aqui, hein Granada Perdi o cara, mano Calma, calma E tá fechando pra gente Estão tudo quebrado lá, viu Ok, ok Tem um aqui, ó Ele tá aí do lado do elefante, tá vendo, Renato? Atrás do muro, atrás do elefante Tem incêndio, eu acho Aqui no 320 Levou uma Tá ruxando aqui, tem um ruxando aí, né, gente? Fiz uma bomba Finaliza não Finaliza não Finaliza não, finaliza não Tem outro lá no 280 280 Atrás do coisa lá, ó Finaliza não Sim Atrás do... Da barreira lá, ó Sim, atrás da pedra aqui comigo Cadê um de camisa vermelha? Tem um aí contigo aí, ó, Renato Tem um contigo aí, Renato Ele matou o cara, ele tá sozinho aqui Porra 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 Que nóis, caralho Pô, eu só dei dano, viu Três quilos Três quilos